Jonas Malheiro Savimbi nasceu no dia 3 de agosto de 1934 na cidade de Munhango na província do Bié mas cresceu na cidade de Xilesu também situada na província do Bié e sendo que ele nasceu naquela região ela era ovimbundo, falante de umbundo. O seu pai Lot Savimbi era funcionário dos caminhos do ferro de Benguela e também era pastor da igreja evangélica congregacional de Angola uma igreja fundada e dirigida por missionários americanos em Angola. Savimbi fez os seus primeiros estudos primários e secundários em Xilesu mas mais tarde foi para Uambo apenas para concluir o ensino secundário porque o diploma que tinha de conclusão do ensino secundário era de uma instituição religiosa e o Estado não reconhecia esses diplomas. Nós aceitamos os conselhos dos outros países até porque nós temos muitos países amigos africanos mas o conselho que aponta para a derrota, o conselho que aponta para a humilhação, o conselho que aponta para a humilhação. Esse conselho nunca devia ter ouvidos na UNITA. Eles deviam se convencer todos uma vez para sempre que todo o conselho para se derrotar a UNITA não será acatado. A negritude para nós é uma salvaguarda dos nossos valores culturais. Nós temos de aceitar que outras civilizações tenham culturas, umas mais fortes do que as nossas. Nós temos de aceitar que há outros valores que não sejam os nossos. Por isso mesmo nós temos de ordenar o nosso ambiente, a nossa mente, a nossa casa para podermos receber os valores culturais de outras civilizações sem perdermos a nossa base de sustentação. E essa base é que é a negritude. E na negritude entram também os brancos, entram também os mestizos, entram também os negros. Nós temos de ter um escudo para que o contato com outras civilizações não desapareçam. É essa a nossa razão. Em 1958, aos 24 anos, ganhou uma bolsa de estudo para estudar Medicina em Portugal. E é em Portugal que tem os primeiros contactos com outros estudantes das colónias. Foi nessa altura que Savimbi conhece Agostinho Neto. Na altura, um estudante de Medicina. Foi também nessa altura que esses estudantes se reuniam de forma clandestina para discutir sobre política e ideias anticolonialistas. Savimbi chegou a ser detido três vezes pela PIDE, Juntamente com outros colegas. Sem concluir o curso de Medicina, decide deixar Portugal e viaja para a Suíça. A Suíça começa a estudar Ciências Políticas e Sociais, em Lausanne e em Genebra. Foi nessa altura que aproveitou a sua estadia na Suíça para aperfeiçoar o seu domínio do inglês e do francês. Em Agosto de 1960, ainda na Suíça, conhece-se Oden Roberto, fundador da UPA, União dos Povos de Angola, que já era uma voz ativa nas Nações Unidas para a libertação de Angola. Oden Roberto viu potencial nele e tentou recrutá-lo para fazer parte da UPA. Savimbi mostrou-se um pouco reticente se realmente queria, já que era um estudante e o trabalho do ativismo requeria muito tempo. Em setembro desse mesmo ano, é convidado pela União Democrática dos Estudantes da África Negra para discursar num encontro em Kampala, no Uganda. Nesse encontro, no Uganda, Savimbi conheceu Tom Boya, que o levou para o Quênia, onde conheceu Jomo Kenyatta. Depois disso, escreve uma carta a Oden Roberto a colocar-se à sua disposição. Numa entrevista, Savimbi, ele próprio, deu uma declaração aos jornalistas a afirmar que tinha sido Kenyatta que o convenceu. Passaram-se alguns meses e finalmente se reuniu com Oden Roberto, em dezembro daquele mesmo ano, em Kinshasa. Permaneceu em Kinshasa até março de 61. Depois teve que voltar para a Suíça porque tinha exames na universidade. Em dezembro de 61, Oden Roberto decide abrir um movimento estudantil dentro da UPA e convoca alguns membros para um encontro em Filadélfia, nos Estados Unidos. Savimbi foi eleito secretário-geral dessa organização estudantil. À medida que o tempo foi passando, rapidamente conseguiu ascender na hierarquia do movimento, chegando ao cargo de ministro das relações exteriores do partido, enquanto mantinham o GRAE, governo da resistência de Angola, no exílio. Mesmo estando na Suíça a estudar, Savimbi mantinha uma presença ativa nas atividades do movimento. Inclusive, chegou a ir para a China, onde recebeu treino militar, durante alguns meses. Depois de algumas divergências, Savimbi abandona a UPA, para mais tarde integrar as fileiras da JMPLA. Não permaneceu muito tempo na JMPLA, depois de pouco tempo foi expulso, até 1966, quando decide sair e, juntamente com Tonya da Costa Fernandes, fundar a UNITA. Nos primeiros anos, a UNITA se concentrava em combater as autoridades coloniais portuguesas pela libertação de Angola, assim como faziam a Fenelá e o MPLA. Na realidade, a forma que estes movimentos encontraram para combater as autoridades coloniais, era através da guerrilha, atacando postos policiais, bases operacionais e cadeias. Essas ofensivas, inicialmente, eram focadas nas zonas interiores, fora de Luanda, porque Luanda, como sendo a capital, tinha um reforço policial muito maior. Nessa altura, era comum os colonos brancos chamarem aos integrantes destes movimentos de terroristas, pelos ataques que eles perpetuavam. Já a população negra, a sua maioria fazia justamente o oposto, acobertavam e davam alimentos quando fosse necessário, mesmo sofrendo ameaças de prisão, caso fossem descobertos. Quanto anos tem agora? Quarenta. Quarenta. Quarenta, sim. Est-ce que os rebeldes vos ont déjà contacté para vos demander de pagar des impôts ou, senão, eles risquaient de brûler ou de couper vos cafés? Como se os rebeldes têm pedido dinheiro e com a ameaça de se não der dinheiro de queimar as suas fazendas, as suas salas? Não, não, nunca. Jamais. Se, um dia, a rebelião forçou a fazer uma guerra ainda mais forte, você decidiu de restar aqui ou de voltar ao Portugal? Você sabe, eu nunca pensava em fugir, nunca pensava em abandonar, mesmo se a situação evoluiu desfavorávelmente. Se houver, de facto, um regime mais sério, eu não fumo. Eu vou morrer aqui. Douto de fação, vô, vô, restei, sim. Qualquer das maneiras. Ah, sim, assim, assim, com preto ou com branco. Isso não, de qualquer forma. Qualquer das formas. Viva Portugal! Viva! Viva a cidade appearance, a primeira figura do Portugal! Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Viva o seu selestho governador-geral de Angola, a primeira figura de Angola! Viva o seu selestho governador distrito do IG! Viva o seu selestho governador dos Conselhos do IG! Viva os nossos povos! Viva! Deu-se a revolução em Portugal em 1974 e finalmente no ano seguinte chegou a independência a Angola. Ao contrário da Guiné e do Moçambique, que só tinham cada um movimento que lutava pela independência, Angola tinha três movimentos e os três estavam dispostos a lutar entre si para governar o país e assim aconteceu. Inicialmente assinou-se um acordo, os acordos de Alvor e todos se comprometeram a que haveriam eleições em outubro para o novo parlamento e que nesse intervalo de tempo iria governar o país um governo de transição composto por membros dos três movimentos. Senhor Ministro, a independência de Angola está marcada para o dia 11 de novembro. Considera que ainda há possibilidades de coexistência mais ou menos pacífica entre os três movimentos de libertação? Considera que a independência em 11 de novembro será feita ainda com os três movimentos no poder tripartido? Quer dizer, para a FNLA, não duvidas que nós continuamos a evitar esforços para que os três movimentos possam estar presentes em 11 de novembro de 1975, que é a data da independência de Angola, que para nós é inadiável. Porque para nós, quer dizer, nós pensamos que 11 de novembro para nós é uma data sagrada e nós não poderemos de maneira nenhuma aceitar o adiamento da independência de Angola. Agora, quanto a... nos diz o entendimento, a presença pacífica dos três movimentos até 11 de novembro é uma questão de boa vontade, é uma questão de engajamento político e nós esperamos, nossa parte da FNLA, se houver respeito integral dos acordos tanto firmados em Alvor como em NACURO, no Quênia, é possível chegar-se ainda, por meios pacíficos, a 11 de novembro. Mas eu insisto que tem de haver, das três partes, o respeito integral desses acordos. E aqui queria, realmente, dizer que esse respeito não só cabe às três partes, mas também que cabe à quarta parte, que é a parte portuguesa que tem de respeitar, igualmente, estes acordos firmados em Alvor e em NACURO. E, se houver respeito integral dos acordos, o que implicará a aplicação dos mesmos, quer dizer, nós podemos contar com 11 de novembro pacífico. Estou convicto que não poderá haver, para uma Angola úmina, indivisível, eliminação de qualquer dos três movimentos. É, portanto, contra a balcanização de Angola? Somos contra a balcanização de Angola. Apesar de Angola já estar praticamente dividida em três partes, quer dizer, às zonas de influência, marcadamente UNITA, sul do país, MPLA, centro do país, FNLA, norte do país. Pois bem, mas esses eram os dados com que praticamente partíamos, em 31 de janeiro. São dados que são ligados ao processo, digamos, da luta, de libertação, se considerarmos os pontos, digamos, de partida para a luta, mas que não estavam, digamos, não havia uma cristalização, digamos, desta separação e cristalização essa que se está tornando cada vez mais forte, mais real, após as confrontações que têm havido entre o MPLA e o FNLA. Eu acredito plenamente que diversas forças políticas vão ainda colaborar para chegarmos a uma independência dentro do esquema do alvor. No entanto, os últimos acontecimentos em Luanda, no norte, no nordeste e no sul, tornam-nos cada vez mais apreensivos. Estamos apreensivos porque a FNLA, com o seu desejo de tomar o poder pela força, já fez a cessão de uma parte do território. Os distritos do Zaire e do UIS estão hoje sob o controle exclusivo da FNLA, visto que que nem as forças portuguesas, nem a UNITA, nem o MPLA têm qualquer influência, influência visível sobre aquela área. Mas as coisas não deram certo e, a 11 de novembro daquele ano, 1975, cada movimento proclamou a sua independência de forma unilateral, desrespeitando assim os acordos assinados. Agostinho Neto em Luanda, Savimbi no Ambo e Oden Roberto no Ambris. Em Luanda, Agostinho Neto proclamou a independência da República Popular de Angola. No Ambo, Savimbi proclamou a independência da República Democrática de Angola. Savimbi se recusava a aceitar e reconhecer o MPLA como governo legítimo e, assim como fez o MPLA, procurou apoio externo para tentar combater o exército do governo do MPLA. Inicialmente, Savimbi se refugiou nas matas, numa área remota chamada Jamba, cuja localização exata era desconhecida, já que o local não aparece nos mapas. Durante os anos em que esteve na mata, Savimbi montou um exército, treinou e armou para combater as forças governamentais, que eram apoiadas pela União Soviética e por Cuba. Bom organizador, diplomata hábil, os seus talentos de orador são conhecidos em África desde a época em que foi membro da Comissão para os Assuntos da Descolonização, na OUA, em 1963. Ao marxismo-leninismo defendido pelo MPLA, Savimbi propõe agora como alternativa um socialismo liberal, à maneira de Sangor. Estamos em Jamba, um nome que não figura em nenhum mapa. É a capital política ou administrativa provisória da UNITA, situada a cerca de 150 km ao norte da fronteira da Namíbia. Savimbi concluiu que nunca poderia vir a subir ao poder, porque o MPLA adotou um sistema marxista-leninista, um sistema de partido único e antidemocrático, que não prometia eleições. E lembro que estávamos em plena Guerra Fria nessa altura. Se um dos lados recebia apoio da União Soviética, o outro só podia receber apoio dos Estados Unidos. E foi a partir de 1985 que Savimbi começou a contar com apoio americano. Inclusive, recebia telefonemas do presidente americano na altura, Ronald Reagan, para além de receber altos funcionários da CIA na Jamba. Para a democracia americana, Angola era uma questão importante, porque era muito importante combater o regime marxista imposto pelo MPLA, apoiado pela União Soviética e Cuba. Importância era tamanha que, em 1986, Savimbi foi recebido na Casa Branca pelo presidente Ronald Reagan. No final da década de 80, a União Soviética estava cada vez mais fraca. Isso culminou com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e, em 1991, veio a dissolução definitiva da União Soviética. Esse acontecimento teve implicações em Angola. Em 1990, Savimbi viaja novamente para os Estados Unidos, onde é recebido pelo presidente Bush na Casa Branca. Sim. E nós conseguimos atingir os objetivos que queremos atingir, que eram paz, estabilidade, e o movimento do processo para a democracia, todos os projetos estão em place agora. Então, nós agradecemos ele por isso. E, novamente, nós pedimos ao presidente que os Estados Unidos deveriam manter seu firme comitê-lo para seguir o processo, para que os problemas que possamos enfrentar, de setembro de 1992, não deveriam derralar o processo. Eu acho que esses são os itens que nós discutimos com o presidente. Portanto, discutimos com o presidente, primeiro, para agradecer a assistência que a administração, o Congresso e o povo americano deram à Unida. Os objetivos foram atingidos a paz, a estabilidade e o movimento para a democracia. E, também, pedimos ao presidente que a América devia continuar a seguir firmemente o processo de paz e democratização no nosso país. No ano seguinte, em maio de 1991, o MPLA aceita uma negociação. Foram assinados os Acordos de Bicesse, que estipulavam que o MPLA abandonaria o sistema do monopartidarismo e que seriam convocadas eleições para setembro de 92. Foram feitas, também, algumas alterações à Constituição. Uma delas, o nome oficial do país, que passou de República Popular de Angola para chamar-se apenas República de Angola. As eleições tiveram lugar em setembro de 92, tal como previsto. O MPLA teve a maioria dos votos, mas Jonas Savimbi e outros candidatos rejeitaram os resultados, alegando fraude. Para além disso, havia uma outra questão. Segundo a Constituição, se nenhum dos candidatos tem a maioria absoluta dos votos, faz-se uma segunda volta, o que não aconteceu. E então, a guerra que tinha dado uma trégua retomou com muito mais força. Principalmente devido a alguns membros pré-eminentes da UNITA e milhares de apoiantes terem sido mortos pelas forças do MPLA em Luanda, episódio que aconteceu em novembro de 92 e ficou conhecido como o Massacre do Dia das Bruxas. Nesse episódio, morreram pessoas como Jeremia Chitunda, Salopeto Pena e Alicerce Mango, pessoas muito próximas de Jonas Savimbi. Em 94, depois de mais um acordo, foi oferecida a vice-presidência da República a Jonas Savimbi. Mas o mesmo recusou, dizendo que não havia sentido em aceitar aquela proposta depois de tanta luta e depois de tantas mortes. Segundo o mesmo, caso aceitasse o cargo de vice-presidente, estaria a dizer indiretamente que todas aquelas mortes tinham sido em vão. Depois disso, a guerra continuou. E foi nessa altura que Jonas Savimbi deixou de receber apoio do governo americano. Jonas Savimbi morreu no dia 22 de fevereiro de 2002, durante confrontos com as forças do governo do MPLA. Fala-se que o seu corpo teria 15 perfurações de bala. No entanto, algumas pessoas que privaram com ele dizem acreditar que ele não teria sido morto, mas sim que se tinha suicidado com um tiro no pescoço. E dizem também que para que as forças do governo soubessem da sua localização exata, ele teria sido traído por alguém muito próximo. Depois da sua morte, foi celebrado um armistício entre o MPLA e a UNITA. A UNITA passou de movimento armado a partido político. E alguns membros do seu exército, a FALA, foram integrados ao exército do governo, as FA, postas armadas angolanas. Jonas Savimbi, um homem respeitado por muitos e odiado por tantos outros. Uns acreditam que queria o melhor para Angola. Outros acreditam que a guerra civil só aconteceu por sua causa. Mas de uma coisa temos a certeza. Goste-se ou não, Jonas Savimbi fez e fará parte da história do nosso país para sempre. Obrigado por terem visto este vídeo. E se gostaram deixem um like para que eu saiba que vocês gostaram e para que eu possa fazer outros vídeos deste género. E se quiserem receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo, subscrevam o canal e liguem as notificações. Assim serão sempre os primeiros a saber quando eu publicar um vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.